Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo, o primeiro vídeo do ano no canal. Eu li esse livro aqui, estou feliz que a minha mãe morreu, da Jeanette McCurdy, e eu fiquei com vontade de falar sobre ele com vocês. Então, esse vai ser o primeiro vídeo do ano. Não era o que eu tinha planejado, mas eu senti no meu coração, que eu queria muito conversar, porque eu pensei muitos pensamentos. Nesse vídeo eu vou falar primeiro sobre o livro, sem spoiler, então fica tranquilo, você não vai receber nenhum spoiler. E aí depois vai ter uma área de spoiler, mas eu vou avisar, então você vai poder sair do vídeo. E também tem um carrosselzinho ali embaixo, porque tem gente que só quer saber do spoiler, tem gente que não quer saber. Então, vamos agradar os dois. E ó, só queria mostrar pra vocês esse planner lindíssimo que eu tô usando esse ano, que é o planner que eu fiz mesmo, porque eu sou, nossa, muito, muito artesã. Eu fiz esse planner, tá vendendo na minha loja, você pode comprar o seu, ele é lindo. Tem rastreador de hábitos, que é uma das melhores coisas que eu gosto nesse planner, que eu consigo rastrear os hábitos, principalmente pra ter uma rotina minimamente saudável. Planner ótimo pra carregar na bolsa, em qualquer lugar. Você vai conseguir colocar suas metas e coisas, planejamentos, leituras e tudo. Então, perfeito, compacto pra você carregar na bolsa sem ficar colocando firulas no planner. Já fazia um tempo que eu tava lendo livro sobre maternidade compulsória, e mães que, assim, não são perfeitas e retratadas como reais. Porque a gente sempre tem essa visão. Socialmente, a gente tem enraizado na gente que a mãe é uma coisa, né, etérea quase. É a pessoa que faz muitos esforços, que abdica de si mesma, que vai em prova das suas crias e é uma leoa que vai lutar pelos seus filhos e não sei o quê. Essa é a ideia geral. E muitas vezes, muita gente, né, por muito tempo, acreditou que todas as mães fossem assim e que elas são essa ser iluminada. E assim que a criança sai de dentro dela, ela já é um ser, assim, de luz e ela já recebeu, né, a unção divina. E agora, ela é um ser elevado. De um tempo pra cá, eu sinto que a gente meio que quebrou essa imagem e transformou as mães em pessoas humanas, assim. A gente tem que, sim, que honrar os nossos pais e... E, assim, a gente tem que, sim, respeitar os nossos pais e tal. Só que as coisas são muito mais complexas do que só você abaixar a cabeça pra tudo que a sua mãe dizer, só porque ela é a sua mãe. E você não pode ter nenhum tipo de identidade ou nada disso. E eu acho que esse livro aqui, ele é uma coisa muito importante pra a gente discutir e conversar muito sobre isso. A Janete, ela é uma atriz, ex-atriz, né? Ela trabalhou na Nickelodeon por muitos anos, assim. Ela teve uma carreira de atriz de 18 anos. E ela ficou por um tempão na série I Carly, que muita gente conhece ela pela Sam. E ela trabalhou lá por um tempo. E, assim, coisas bizarríssimas aconteceram na vida dela. Aconteceram no set de filmagem, a mãe dela, sim. A gente vai acompanhar aqui o livro desde dela criancinha, quando começou essa coisa de vamos ser atriz e tal. E a mãe dela levando ela pras coisas, e a mãe dela cuidando dela. Então, a gente acompanha essa relação dela com a mãe dela. Ela é muito próxima da mãe dela. E, ao contrário do que muita gente acha, ela está feliz que a mãe dela morreu, porém ela não odeia a mãe dela. Tem como você ter amor e ainda uma lucidez sobre a relação, e não aceitar tudo de cabeça baixa. Esse livro, ele é muito interessante na questão de você acompanhar uma atriz mirim nesse meio também, de atriz, de Hollywood, coisa assim, que tem realmente questões muito tóxicas e muito agressivas, né? Até pros adultos, quem dirá pra crianças que entrou ali, quem dirá pra essa criança que entrou nesse meio, desse jeito, que você vai ter que saber quando você lê o livro. Eu li esse livro com a expectativa de encontrar uma história onde falasse sobre crianças que foram exploradas, né? Exploradas, assim. E eu tinha muita vontade, eu tenho ainda muita vontade de ler um livro sobre blogueirinhas mirins, que foram exploradas desde criança, sabe aquela coisa? De a criança nem nasceu, a criança tá ali, nem desenvolveu em coração, nem como se eu bater, eu já tenho o Instagram pra criança, já tem tudo ali, tudo pronto pra nascer já nas redes sociais. Eu acho muito bizarro isso, principalmente porque eu tenho, sou blogueirinha também, eu não sou mirim, sou blogueirinha adulta. E trabalho na internet faz sete anos, gente. E eu já vivi muitas coisas aqui. E olha, que eu não sou conhecida, geral, assim. Quem que eu sou na fila do pão da internet? Então eu não sou ninguém, mas eu ainda já sofri bastante coisa, eu sei como é pesado. E eu fico pensando, meu, imagina essas crianças que têm Instagram extremamente bombados, com milhões e milhões de seguidores. Eu fico desesperada, porque, gente, é uma exposição, é uma coisa muito bizarra. Aqui, ela teve as... Ela sofreu as consequências dela, né? A questão dela ser atriz mirim e da exposição e da exploração que ela teve que trabalhar. E toda a questão de ser ator, você tem que trabalhar em você fingir ser outra pessoa. Você tem que trabalhar em você interpretar papéis. E nesse momento onde as coisas dela, a vida dela toda era muito claustrofóbica, tanto pela relação que ela tinha com a mãe, a relação desse lugar onde ela cresceu. E assim, é muito, muito bizarro ver a criação dessa menina. E aqui, o livro, ele vai contar essa jornada dela. Criança, a relação dela com a mãe dela, a mãe dela morre. E depois, ela vivendo sem a mãe dela, porque a mãe dela era o alicerce dela, ela vivia para a mãe dela. E depois, ela meio pela primeira vez, tendo o controle da própria vida. E isso é muito interessante, porque é uma biografia, sabe? E aqui, gente, uma coisa que eu queria perguntar muito pra ela é, cara, a honestidade. Aqui, gente, aqui tem uma honestidade brutal. É como se você estivesse lendo o diário de alguém. É tanta honestidade que eu fico pensando, gente, se isso aqui, ela colocou com os nomes, o que ela não deve ter colocado por, sei lá, represálias? Porque, gente, ela foi muito honesta. Ela fala aqui da primeira vez que ela perdeu a virgindade, primeira vez que ela beijou. Ela fala de coisas muito íntimas, a primeira vez que ela teve o período menstrual dela. Então, assim, são coisas muito íntimas que aconteceram de uma forma meio traumática, sabe? Quando ela sentiu que ela estava crescendo. O início do transtorno alimentar dela. Esse livro, ele tem muito gatilho pra transtorno alimentar. E, gente, tem também abusos que ela sofreu. E físicos e emocionais da mãe dela. Ela trata aqui tudo de uma forma direta. Os capítulos são super curtos. Às vezes, o capítulo é uma página só. E ela vai contando, assim, conforme vai passando esse tempo. Às vezes, as coisas passam muito rápido. Às vezes, de um capítulo pra outro, passa um ano, dois anos, quatro anos. Mas eu achei muito interessante. Ela tem uma escrita que muita gente falou que era hilário. Não achei nada hilário, gente. Porque aqui é uma criança sendo abusada, 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 abusada várias e várias vezes. Não no quesito sexual, assim. No quesito, tipo, violência sexual. Mas ela teve, assim, uma... A mãe dela... Depois eu vou ter que explicar no final. Quem sabe... É uma coisa... Ai, é bizarro. Então, enfim... Mas aqui a gente tem essa pessoa que sofreu esses vários abusos emocionais e psicológicos. E, assim, ela conta isso com sarcasmo. Porque eu imagino que tem pessoas nesse mundo, tipo eu, que a gente meio que... Depois que a gente lida com trauma, a gente começa a fazer piada com o nosso próprio trauma. Que é uma forma da gente meio que aceitar o que aconteceu e levar a vida mais tranquila. Aqui ela tem esse vocabulário sarcástico. Eu amo livros sarcalásticos. A Tati Bernard, no livro Depois da Louca Sou Eu, também usa a mesma linguagem. Que usa... Fala uma coisa absurda. Tipo, trauma gigante que aconteceu com ela. E aí, uma piadinha no final. Porque é meio que a forma das pessoas lidarem com as próprias questões, sabe? Então, tem gente que leva muito a sério. Tem gente que leva no sarcasmo. A Janete, ela é meio engraçada. Ela leva as coisas, às vezes, ela faz umas piadas. Do jeito que ela fala, do jeito que ela escreve o texto, é muito direto. É muito gostoso de se ler, sabe? Quando você vê se acabou, eu engoli esse livro. E foi muito interessante, principalmente pra eu pensar, realmente, gente... Essas crianças, sabe? Essas crianças que você fica forçando elas a trabalhar, forçando elas a se expor. E ainda você... A sociedade toda, principalmente essas atres mirins da Disney Channel, do Nickelodeon... A gente cresce... A gente acha que é normal essas crianças crescerem nesse trabalho. E elas estão sendo expostas. Elas têm... Não, é uma criança trabalhando, sabe? Mercado de trabalho infantil. Claro que tem todas as regras e tal. Porque, né, não pode abusar muito, né, muito da criança. Mas, mesmo assim, ela tá na exposição e é uma pressão grande sobre ela. E aí, ao mesmo tempo, quando essas crianças vão crescendo, quando essas crianças estão amadurecendo... A sociedade meio que não permite que ela se desvincule dessa imagem que elas eram quando crianças. Ou quando elas meio que têm uma reação diretamente proporcional ao dano ou à pressão que elas sofreram... Pronto, ela já tá maluca. No caso, eu fiquei lembrando muito da Miley Cyrus, que foi uma atriz mirim que ela viveu, né? Ela cresceu sendo a Hannah Montana. O nome dela não é Miley Cyrus. Ela mudou o nome pra Miley. E é o nome da personagem. Então, assim, teve uma coisa muito... Que aconteceu ali com ela. E depois de um tempo, ela meio que quis desvincular a imagem dela com a imagem da Hannah Montana. A Miley Stewart. Então, ela teve, né, todo o boom. Ela cortou o cabelo. Ela pegou a bola lá de demolição. E aí, ela andava pelada. E fazia não sei o quê. E falava, meu Deus, fumava aconha. E aí, todo mundo foi um choque. Lembra, pra mim foi um choque. Porque ela era a Hannah Montana, do Disney Channel, né? Usava boleirinho, colorido, brilhante. E, de repente, tava lá numa bola de demolição. E, assim, são coisas que a gente de fora fala, Nossa, porque a gente tem um parâmetro, uma régua da normalidade da gente. Que é pessoas comuns que vivem na nossa vida sem ter essa pressão bizarra. E doentia que acontece no mundo das pessoas famosas e etc. É muito perturbador, assim. É muito preocupante. Por exemplo, fico pensando nas blogueirinhas mirins. Porque, assim, uma coisa que a Janete fala muito aqui é, assim, Quando você cresce, você tem o ser... Você tem a liberdade, principalmente, de errar, de experimentar. Pensa quando você era criança. Você era uma pessoa totalmente diferente do que você é hoje. Se você tem uma rede social há mais tempo, Olha os primeiros posts, gente, você não é a mesma pessoa. E aqui, ela tava interpretando um papel que ela já não acreditava. E depois de um tempo, ela meio que... A imagem dela ficou completamente vinculada à Sandy Arcali. E ela era a Sandy Arcali. Ela queria muito desvincular dessa imagem. E ela tava presa ali, junto com todos os outros abusos. E eu fico pensando nisso, essas crianças, sabe? Que crescem na internet. E que tem a imagem vinculada com uma coisa que bomba. E depois tem que continuar fazendo aquilo. Principalmente essas menininhas que crescem fazendo vídeo de... De abrindo boneca. E, de repente, cresce aí o canal. Porque o canal sustenta a família agora. E ela já cresceu. Imagina o peso emocional dessas meninas, dessas crianças todas. Meio que não posso crescer porque eu não posso mais gerar conteúdo pro canal. Porque minha mãe, minha família toda se sustenta com esse canal. E a gente vai ter que mudar todo o brand da marca. Porque eu sou uma marca desde que eu era, tinha, sei lá, 3 anos de idade. Imagino que a gente vai ter uma discussão bem maior disso depois, futuramente. Quando essas crianças crescerem e ficarem completamente perturbadas da cabeça. E aí, sim, vão ter discussões sobre... Ah, não vamos, assim, né? Expor tantas crianças na internet. Ou, assim, regulamentar esse trabalho de influencer, de blogueirinha. Meu, é bizarro. Porque não é um papel, sabe? Ela não tá interpretando o papel. A criança tá sendo ela mesma. E ela tá errando. E a mãe dela tá ali expondo os erros dela, os acertos e as preferências. E ela pode mudar de ideia. Mas até que ponto a gente vai aceitar essa persona mudando de ideia? Porque já não é mais uma pessoa. É um personagem ali. Uma coisa... Gente, isso é bizarríssimo. Imagino que no futuro a gente vai ter bastante discussão sobre isso. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Deixa ali um comentário se você lê o livro ou não. E agora eu vou falar sobre os spoilers. Sobre as coisas que mais me afetaram aqui. E contar um pouco da história aqui por baixo. Se você tem interesse em saber, né? Sem ler o livro. Ou se você lê o livro e quer continuar a discussão comigo. Então, beleza. Agora vai ser spoiler. Gente, a Janete, ela cresceu. E a mãe dela era completamente abusiva e... Narcisista. Ou seja, ela não tinha amigos quando ela era criança. A mãe dela educou ela em casa. Então, assim, ela não tinha contato nem fora. A mãe dela era acumuladora. A mãe dela teve câncer quando ela era bem criancinha. E aí, depois, ela começou a usar isso como carta trunfo pra todo mundo. Pra ela fazer o que ela queria. Então, a casa dela começou a acumular coisas. Então, assim... A Janete conta que em um dos primeiros salários dela, ela comprou uma beliche. Porque ela não tinha onde dormir. Porque a casa dela era tão abarrotada de coisas que ela dormia num colchonete no chão. E daí, ela quis comprar uma beliche pra ela dormir na beliche. Então, começou a dormir na beliche. Só que a mãe dela começou a acumular coisas na beliche dela. E, de repente, ela teve que continuar dormindo no chão. E quando ela tava trabalhando, fazendo trabalhos. A mãe dela tinha um sonho de ser atriz. Quando a Janete tinha seis anos. Colocou ela pra começar a atuar. A Janete, ela tinha essa coisa de que a mãe dela era tudo pra ela. Então, assim... Eu nunca duvidei desse amor genuíno que ela sentia pela mãe dela. Só que... Era completamente abusivo e tóxico. Porque ela não conseguia fazer absolutamente nada por ela mesma. Ela nunca teve... Ela fala desde criança que as cores que ela gostava... Tinha que ser as mesmas que a mãe dela esperava que ela gostava. Os sabores preferidos do sorvete tinha que ser o que a mãe dela provasse. Então, assim... A vida toda dela foi regrada nesse nível. Tanto que quando ela começou a atuar... Ela foi uma ótima atriz. Porque ela já tava atuando na vida real. Porque ela tinha que agir conforme a mãe dela esperava dela. E ela não imaginava que isso era um abuso. Porque na cabeça dela... E na cabeça das crianças que geralmente são abusadas. Que crescem nesse lar. Porque, assim... A maioria dos abusos acontecem dentro de casa. Vocês sabem, né? Por isso que a gente tem que ter educação sexual. Pra gente, né? Salvar essas crianças que estão sendo abusadas dentro de casa. Porque se a gente não falar... Quem que vai falar? Porque, às vezes, o pai e a mãe e o tio e a pessoa que tá ali dentro de casa... Que tá abusando essa criança. Não é lá fora um desconhecido. É dentro de casa. Então, assim... Essa criança... A criança Janete não tinha parâmetros exteriores... Pra saber o abuso que ela sofria. A mãe dela dava banho nela até uns 16, 17 anos. E aí, no irmão dela também. E fazia exames ginecológicos nela e no irmão dela. Então, assim... O abuso físico foi isso. E aí, ela não detalha exatamente como é que era esses exames ginecológicos. Ela só conta que era tão bizarro pra ela... Que ela dissociava completamente. Como acontece em algumas vítimas de estupro e de abuso sexual. Ela simplesmente desligava ali. Porque era um negócio que ela se sentia muito agoniada. E ela não gostava. Mas ela não falava nada porque ela tinha medo. Porque era mãe dela. E criança é completamente dependente do seu cuidador. Da pessoa que tá cuidando dela. Então, se a sua mãe fala isso... Imagina só. Por exemplo. Eu cresci num ambiente onde minha família foi saudável. E eu não vou ficar feliz se a minha mãe morrer. E... Então... Eu pude confiar cegamente. Como toda criança confia nos meus pais. E sempre soube que os meus pais sabiam o que era certo pra mim. Mas e se os seus pais não realmente fazem o que é melhor pra você? O que é certo pra você? Quais são os seus parâmetros? Aonde você vai correr? Quem que você vai comparar? Você é uma criança. E eu acho que isso que pesou mais. Porque a mãe dela isolou ela completamente da sociedade e do mundo. E ficava... Gente, a mulher perseguia a menina. Ela não podia fazer nada. Ela não podia fazer nada. Ela tava atuando. A mãe dela entrava. Ela mesmo que não era pra entrar. Ela não tinha um respiro. Ela não tinha... Ela falava que o único momento que ela conseguia sair da casa dela era ir pra igreja. E ela nem gostava tanto assim da igreja. Era só pra ela fugir da casa dela. O pai dela, os irmãos dela, as pessoas viam aquilo e falavam, ah, tá, normal. Tanto quando ela começou a ter o problema de transtorno alimentar, quem incentivou foi a mãe dela. Gente, lembra que eu falei no vídeo antes que essa coisa de não crescer? Quando ela percebeu que os peitos dela estavam crescendo, que o peito dela tava crescendo, ela entrou em desespero porque ela não podia crescer. Porque se ela crescesse, ela perderia os papéis infantis. Então, era melhor ela ter 13 anos, mas com a cara de 7, porque ela conseguiria os papéis de criança de 7 anos. E a mãe dela ia ficar feliz porque a mãe dela tinha um complexo absurdo dos filhos dela crescerem. Então, assim, a mãe dela entrava em... Meu, pensa o inferno. Então, ela não podia crescer. E quando essa criança de 11 anos, viu? Que o peito dela começou a crescer, ela entrou em desespero. E a mãe dela forçou ela a entrar numa anorexia pra ela ficar menor do que era. Então, assim, olha o nível de perturbação mental. E isso aconteceu com uma atriz Mirim, eu fico imaginando, tipo... Meu, eu não consigo não fazer correlação direta com as blogueirinhas Mirim. Porque, meu, pensa. Toda a empresa delas foram porque elas são crianças. E essas crianças têm que crescer. E as mães, às vezes, indiretamente ou não diretamente, em vários níveis, assim... Como é que funciona na cabeça, assim? Ah, minha filha agora tem que crescer. E todo o império e a empresa que eu criei em cima da minha filha, eu vou ter que mudar porque a minha filha cresceu. E eu tenho que deixar ela crescer. Porque ela é uma pessoa. Ela não é um... Sei lá. Uma coisa que eu tenho que explorar, sabe? Não é um robozinho que vai fazer tudo que eu mando. Gente, olha o nível, assim. E aí, quando ela entrou na Nickelodeon lá, foi muito bom, não sei o quê. A mãe dela tinha esse sonho, não sei o quê. E aí, ela fazia tudo pra mãe dela. E tanto que a primeira pessoa que ela viu, que era mais descolada e mais independente, foi a Miranda. Miranda Cosgrove, que é a Carly, né? Dei Carly. E ela se aproximaram bastante. E ela tentou, assim, meio que ter uma vida fora da mãe dela. Conhecer algumas pessoas, mas era bem espaçado. Ela perdeu... Ela deu o primeiro beijo dela com mais de 18 anos. A virginidade também dela foi uma coisa horrível. Ela foi... Eu acredito que ela foi estuprada, abusada, porque ela tava bêbada. Ela tava caindo de bêbada. E o cara simplesmente falou, vou transar com você. Foi esse o negócio que ele falou. E ela não... Ela tava tão assim. E ela só queria perder a virginidade. E aí, ela não falou nada. Mas, assim, se a pessoa tá desacordada... Enfim, você tem que ter uma... 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 Uma permissão, entendeu? Porque é o corpo da pessoa. Você não pode chegar fazendo o que você quiser no corpo da pessoa só porque a pessoa tá desacordada. E talvez, quando ela acordar, ela vai aceitar, entendeu? Se ela tá desacordada, é porque... Ela tá desacordada, né, meus anjos? Então, é... Então, assim, aqui ela fala sobre várias dessas coisas. E como ela tá escrevendo o livro depois da visão que ela tem de que tudo isso foi completamente perturbado, ela tem essas críticas, assim, pontuais no texto. Mas tem um momento do livro onde ela realmente começa a perceber que a mãe dela não era essa criatura perfeita. E ela sente que todos os alicerces da vida dela estão ruindo porque ela foi criada e o primeiro alicerce da vida dela era a mãe dela. E se a mãe dela não tava certa, se a mãe dela foi abusiva, quem ela é no meio de tudo isso, sabe? Ela tem que aceitar que ela foi abusada desde quando ela era criança. Ela tem que aceitar que a pessoa que ela mais amou na vida abusou dela de uma forma, assim, irreparável. Física, psicologicamente, mentalmente. Todas as formas bizarras de abuso, ela sofreu. Então, é bizarro e muito triste ver ela caindo na real. E daí ela tem anorexia. De anorexia, ela vai pra bulimia. E ela vai pro alcoolismo. E ela começa essa coisa de autodestruição. Porque... Quem que vai segurar essa pessoa, gente? Porque ela nunca conseguiu se levantar. A mãe dela não deixou ela se levantar. E eu lembrei muito daquele caso da menina da... Da Gypsy, sabe? Gypsy Rose. Que a mãe dela tinha um transtorno narcisista ali que fazia a menina... Tem até uma série. No... Não sei onde que tem. Mas... Teacti. Era uma mulher que ela tinha uma filha que ela falava que a filha dela tinha 300 milhões de problemas. A menina nem era careca. Ela falava que tinha passado por um monte de coisa. Andava de cadeira de roda. E era toda ali. Não podia comer açúcar. Não podia fazer um nada, gente. Era como se de relax morreu. Aconteceu que essa mulher apareceu morta. Um dia. E eles foram investigar. E viram que a filha dela tinha matado. Tinha mandado matar a mãe dela. E foram ver que, na verdade, a menina não tinha nenhum tipo de deficiência. Nenhum tipo de transtorno. Nenhum tipo de nada. A mãe dela inventou tudo. Ganhou um monte de presente, doação. Ganhou uma casa de doação. E ela simplesmente tava fingindo. Porque ela tinha essa necessidade de se colocar como salvadora da própria filha. Então, assim, tem vários casos onde nem toda mãe é perfeita. Mas não é porque nem toda mãe é perfeita. Os trabalhos e os sacrifícios e todas... Realmente, o peso da maternidade, né? Some, não é isso. É simplesmente reconhecer a realidade pra gente conseguir tratar. E eu achei esse livro aqui tão importante porque, cara, ela trouxe aqui uma honestidade que muita gente preferiria não trazer. Porque honestidade é uma coragem pra mim, sabe? Você chegar e você expor o seu trauma, o seu problema, o seu outra coisa. É uma coragem muito grande. E isso ajuda muito, muito, muito. Isso é uma das coisas positivas. Porque se você guardar pra você, não vai ajudar ninguém. E às vezes, falar sobre isso ajuda você e ajuda as outras pessoas a se reconhecerem nesse abuso também. E sair dele. Então, eu sou da ideia de que quanto mais você fala, melhor vai ser. Porque você expõe aquilo, você consegue lidar muito bem com aquilo que tá acontecendo. E as outras pessoas começam a perceber isso. E também trabalhar nelas pra terem uma sociedade, pessoas saudáveis mentalmente, não completamente cagada da cabeça. Com mães completamente abusivas e tóxicas. Então, a honestidade dela aqui foi... Eu acho que é o ponto principal desse livro. Porque, gente, ela fala nomes. Ela expõe... Ela só não fala... Ela só não fala o nome diretamente do Dan, que é do criador lá de iCarly. Ela só trata ele como o criador, provavelmente, por medo de processo. Mas ele também era completamente abusivo com ela. Ela expõe aqui muito dos abusos com ele. Era mais abusos verbais. Então, fica meio que nesse negócio do que pode ter acontecido. Abuso físico ali naquela coisa. Porque ele foi... Meu, aconteceu bizarrismo com ele. Mas é que ela não trata muito disso. Ela fala que ele foi acusado de abuso e não sei o quê. E aí, ele não podia nem chegar perto das atrizes da iCarly. As atrizes da Nickelode. Ele tinha que ficar numa sala separada. De tão absurdo que foi. E era, tipo assim, um transtorno bizarríssimo trabalhar com aquele cara. Então, assim, gente... É bizarro. Mas eu acho que quanto mais a gente encara a realidade como ela é... Mais a gente consegue aceitar o que aconteceu. E lidar e passar pra frente. Porque se a gente ficar colocando panos quentes... Se a gente ficar... Ai, não era nada não. Ai, meu Deus. Mas ela é sua mãe. Você tem que amar ela. Você não pode falar isso. Gente, ela estaria cagada da cabeça. Pra ver, já teria morrido. Porque ela teve um caso tão sério de bulimia... Que ela começou a perder dente. Ela começou assim... Meu, fisicamente... Ela não ia... Eu acredito que ela não ia se suportar, sabe? Se desgontar. E assim... E isso só... E ela só conseguiu encontrar a liberdade... Através da verdade. Através de aceitar e de conversar e de falar sobre isso. E imagino que escrever esse livro foi um tanto catártico. Principalmente porque aqui ela explorou a morte da mãe dela. Que é meio que uma... Meio que não uma vingança. Mas uma... Pra deixar tudo igualado. Porque a mãe dela explorou toda a infância dela. Então... Eu achei o livro muito interessante. Então eu indico pra você... Se você não leu. Se você tá aqui vendo spoilers. Porque você é um curioso. Vai ler o livro. Tem mais coisas aqui. E é muito interessante. É uma escrita muito gostosa. Então vai ler. Eu achei muito válido. E eu acho que mais livros honestos assim... Deveria tudo ser escritos. Porque isso só ajuda a sociedade... A perceber... Como a gente é doente em alguns momentos. E como a gente pode melhorar sobre isso. Sabe? Então... Eu sou sempre a favor da honestidade. Acima de tudo. Porque sim, gente. Às vezes... Ai, uma mentira mais legal de encarar agora. Porque no final... Essa mentira vai correndo você. Até um ponto que você não vai aguentar. E às vezes coisas bizarras vão acontecer no futuro. Porque você não encarou a verdade lá atrás. Entendeu? Então... Nossa, gente. Muito válido. Então... Queria trazer essa leitura com vocês. Começamos esse ano pensando pensamentos pensantes bizarros. E muito contraditórios e polêmicos sobre maternidade. Sobre criação. E sobre exposição. E... Deixe um comentário, gente. Vamos continuar conversando ali nos comentários, tá? Fala o que você achou. O que você não achou. Se você não leu. Por favor, gente. Deixe um comentário. Então é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Beijo pra vocês. E até o vídeo que vem. E até o vídeo que vem.